Bom, de tempos em tempos surgem novas tecnologias, novos materiais, novas técnicas e a sensação é que passa é que tudo que teve anterior já não presta mais, já não serve mais, já não tem mais validade. Afinal de contas, tem algo novo no mercado. Bom, e isso acontece com tudo. Recentemente eu tenho notado uma tendência a todo mundo querer aplicar resina epóxi sobre tudo. Tudo é resina epóxi. Então é um material que tem evidência, tem aí muito vídeo, muita coisa, mas ele não é a solução para tudo. E hoje eu quero fazer um comparativo com um material que é muito próximo em termos de desempenho e resultado final, que é o verniz PU, ou verniz poliuretano. Na verdade, nós vamos falar sobre o sistema poliuretano. E por que sistema? Porque na verdade não é apenas um produto. São dois produtos para que você chegue a um resultado final adequado e compatível com a resina epóxi, tá bom? E ambos os sistemas, epóxi e PU, tem seus prós e contras e quando aplicar, quando um é mais vantajoso que o outro. Então esse é o nosso vídeo de hoje, comparar resina epóxi com verniz poliuretano. Então, bora lá! Bom, e para começar nós vamos falar sobre os prós e contras de cada um desses materiais. O sistema epóxi, talvez o que mais chame a atenção dele é a capacidade que tem dele nivelar e fazer preenchimentos. Então, se você tem uma superfície que tem frestas, irregularidades, você consegue fazer, ou preenchimentos para serem feitos, você consegue fazer com o sistema epóxi. Você dispensa, despeja a resina, ela vai nivelando, vai acertando e você consegue fazer ali essa camada. Eu diria que a espessura máxima é o que você quiser fazer, tá bom? Vai gastar várias demãos em resina, mas você consegue fazer a espessura que você quiser. Um centímetro, dois centímetros, três centímetros. Então isso é uma grande vantagem. A outra coisa que chama a atenção é não precisar de um compressor. Você usa um pincel ou uma espátula e você consegue realmente aplicar a resina. Uma outra grande vantagem seria uma resistência mecânica, tanto é que ela é usada para pisos, alta resistência química e alta resistência a intempéries, sol e chuva. Aguenta muito sol e chuva, tá bom? Além disso, não precisa de um produto base. Você só compra um kit de resina, enderecedor, resina, misturou e trabalha. Não precisa de outras coisas. Como eu disse, o poliuretano é um sistema poliuretano, mas nós vamos chegar lá e eu vou contar isso para vocês. Bom, a resina também tem os seus contras. O primeiro contra dela é que ela demora muito tempo para secar, o que torna o trabalho, às vezes, por vezes, um pouco demorado. E a outra coisa é que isso, em áreas verticais ou arredondadas ou irregulares, ele escorre muito. Aí faz aqueles acúmulos de escorridos, aqueles pingos, pode não ficar muito regular, demandando de um lixamento muito extensivo na próxima fase. Então, ela tem também as suas desvantagens. E tem também as fatídicas geração de bolha. O pessoal, às vezes, fica aí, geração de bolha acontece mesmo, não há muito o que fazer. Às vezes, simplesmente, ela começa a gerar bolhas. É claro que você tem uma alternativa de usar um maçarico, um suprado térmico, um aditivo, um spray tira-bolhas, um rolo tira-bolhas. Você tem os seus sistemas, mas é algo que você tem que saber lidar com ele no caso da resina epóxi. Então, essas, para mim, são as principais desvantagens. Mas, além disso, ela tem uma que incomoda um pouco, que é ela amarela com o tempo. Então, ela tem uma baixa resistência ultravioleta. Se pega muita exposição de lâmpada ou muita exposição de sol, principalmente, realmente, ela vai amarelar com pouco tempo. Muitas vezes, até com a própria camada que você faz a resina epóxi amarela. Existem resinas epóxi que não amarelam? Existe. A RedeLise, por exemplo, existem dois sistemas, que é o sistema RUV, que não amarela tão facilmente com o passar do tempo. Eu já mostrei, inclusive, aqui sobre essas resinas. Vou deixar o vídeo aqui embaixo na descrição, tá bom? Mas, de um modo geral, as resinas epóxi amarelam com o tempo. Bom, agora falando do verniz PU, ou do sistema PU. Para mim, a grande vantagem dele é a secagem rápida. Ele seca muito rápido. Com alguns minutos, você está em condições de aplicar uma nova demão. E, com pouco tempo, você consegue fazer um lixamento para voltar para a próxima etapa. Então, é um sistema em que, muitas vezes, você consegue começar e terminar no mesmo dia um acabamento. Coisa que, com epóxi, é praticamente impossível. E isso gera facilidade. Com essa secagem rápida, você te permite aplicar facilmente em qualquer tipo de superfície. Horizontal, vertical, redondo, torneado, esférico, de baixo para cima. Enfim, você consegue aplicar, realmente, muito facilmente o poliuretano em qualquer tipo de superfície. Além disso, ele tem uma alta resistência a intempéries. Então, ele pode ficar, sim, no sol e na chuva. Uma elevada resistência ao raio V. Então, ele não amarela com o passar do tempo. A gente está falando aqui também de produtos bons. Mas, de um modo geral, ele não vai amarelar com o tempo. Também consegue fazer uma boa camada vítrea. Só que não tão espessa quanto a resina. Você vai conseguir fazer uma camada aí de, no máximo, um milímetro desse material. Ou seja, a superfície precisa estar bem certinha, bem lisinha, para que você consiga ter ali uma superfície vítrea. Mas é um sistema excelente para isso. Então, móveis, de um modo geral, instrumentos musicais, ficam, realmente, um espelho usando um sistema poliuretano. Ele tem, de contra, você precisa de um sistema. Ou seja, você precisa de um produto base. Você pode até aplicar um verniz PU. Pode. Mas ele não vai fazer um fechamento de poro. Ele vai ficar, ainda, a superfície fica com um brilho. Mas você consegue olhar e ver toda a textura da madeira, todos os poros, as irregularidades. Então, se você quer uma superfície bem vítrea, comparável ao da resina epóxi, você precisa usar o fundo PU transparente, ou laca PU transparente, que vai fazer aquela base, vai fazer uma selagem, você vai lixar, e depois aplica o verniz para dar o acabamento e ficar tudo muito bonito. Então, tem essa desvantagem que você precisa de mais produtos, de mais itens na sua composição ali. Então, você vai precisar do fundo, do catalisador do fundo, vai precisar do verniz, do catalisador do verniz e mais os solventes para ambos os casos. Que, em algum caso, pode ser o mesmo solvente para os dois, mas, às vezes, dependendo do fabricante, vai recomendar solventes diferentes. Então, a gente está falando aí de, pelo menos, de 5 a 6 itens para você trabalhar com um sistema desse. Tá bom? Então, o outro negativo é que ele precisa de um compressor. Vernizes PU monocomponente, você até trabalha com um pincel, mas, de um modo geral, você vai precisar de ter um compressor, pistola e compressor. Porque você vai ter que aplicar o fundo, e aí precisa ser realmente com um compressor. E se você vai trabalhar com um verniz bicomponente, não tem jeito, precisa de um compressor e pistola de pintura. Então, isso aí demanda de mais equipamentos para você conseguir trabalhar com ele. Além disso, ele tem uma média resistência química, se comparar ao resina epóxi, tá bom? Vamos entender aqui bem claro. Verniz PU, se derramar um tínio, derramar uma cetona, não vai manchar, de um modo geral não mancha. Caneca de café, mas, se comparado ao resina epóxi, ele tem menos resistência. Em contrapartida, né, como eu já disse anteriormente, ele faz o contraponto que ele tem mais resistência UV. Mas aqui, então, agora que a gente já viu os prós e contras de cada um desses sistemas, vamos fazer aqui uma análise de quando usar cada um deles. Se você tem uma peça horizontal, ou com alguns detalhes apenas em vertical, pouca coisa na vertical, e você tá com irregularidades, tá com frestas, tá com alguns problemas, você quer fazer, não necessariamente nem que seja um revertable, mas que seja uma peça irregular e que você quer fazer um nivelamento, a resina epóxi é a mais indicada nesses casos, tá bom? Você consegue fazer ali bem tranquilo, não tem um compressor, mais uma vantagem pra resina epóxi. Agora, se você tem um móvel tradicional, um armário que tem muito vertical, você tem uma porta, que você quer fazer uma porta bonita da sua casa, é o poliuretano, tá bom? Você tem que ser usado poliuretano. Se você tem muito vertical, muita área irregular, você não precisa de um preenchimento muito grande, um milímetro de preenchimento de camada vítrea, te atende, ótimo, vai de poliuretano, é mais fácil, é mais prático e é mais rápido de trabalhar, tá bom? Então, tudo tem os seus prós e contras. É muito interessante a gente conhecer os produtos, conhecer a variedade de coisas que nós temos aí no mercado, pra saber encaixar aquilo que você quer. Então, as pessoas falam, ah, produto tal, é bom? Bom, depende daquilo. Tem produtos que são excelentes, como o caso da seladora nitrocelulose, por exemplo, eu vejo como um material excelente, mas que em alguns casos ela não é boa, não funciona. O Sten, mesma coisa, é um excelente produto, em que em alguns casos não é uma boa opção. Então, tudo tem os seus prós e contras, cada um tem a sua situação de aplicação, ok? E é isso que a gente acaba tratando muito nos nossos cursos também. também bate muito em cima disso, quando, onde, porquê, vantagem, desvantagens, custo, benefício, enfim. É isso, gente. Tá afim de conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho? Confere aqui também no link na descrição. É isso, gente. A todos vocês, um forte abraço e até a próxima. Valeu!